Sabe aquele agasalho que já está ficando até com cheiro de mofo de tanto ficar guardado dentro do armário? Ou aquele cobertor que só está servindo para juntar poeira? Não dá para jogar fora, pois está em bom estado, mas também não vem sendo usados. Pois é, eles podem ajudar a aquecer alguém no inverno. A Polícia Militar, através da Associação Feminina de Associação Social e Cultura, idealizou essa campanha do agasalho que vai ser feita, está sendo feita, nos 853 municípios de Minas Gerais. E a intenção é arrecadar o máximo possível de agasalhos, calça de moletons, blusas, todo tipo de agasalho em bom estado de conservação, podendo ser novos também, e também cobertores. As doações da campanha podem ser entregues em todos os quartéis e bases de segurança da Polícia Militar, em qualquer viatura e ainda no Corpo de Bombeiros Militar. Os agasalhos serão doados para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Essa campanha começou dia 28 e vai até o dia 12, dia 12 de julho. Então nós temos pouco tempo, até porque se demorar muito, o frio já acaba. Então quem tem frio também tem pressa. Então nós precisamos que as pessoas se mobilizem o mais rapidamente possível para ajudar as pessoas que estão com necessidades. Obrigado.